E antes de encerrar o jornal, tem homenagem para nós mulheres. Confira. Nossa caminhada nunca foi fácil. Enfrentamos o preconceito, as desigualdades. Lutamos forte como mulheres. Concebemos a vida, somos mães. Somos instituto e proteção. Guerreiras. Suamos, empreendemos, geramos empregos e ensinamos. Protestamos e vamos à luta. Conhecemos a nossa luta. A nossa voz tem poder. E muitas vezes o nosso amor é tanto que transborda e acaba cuidando do próximo. Somos mulheres de fé, não importa a religião. Sempre acreditamos na nossa força e do quanto somos capazes. Somos contadoras de histórias, dessas e tantas outras que cruzam o nosso caminho. Estamos na frente das câmeras e também atrás delas. Estamos na informação e também naquela conversa gostosa no início da tarde. Estamos no esporte, batendo aquele bolão. No cafezinho, nas boas-vindas. Estamos nos microfones, resolvendo a papelada, a burocracia, nas vendas, na liderança. Não existe limite para nós, porque somos assim. Criamos, mudamos, emocionamos e assim, unidas, seguimos firmes em busca da sociedade que sonhamos e merecemos. Feliz dia para nós.